Magdalena, ontem falávamos aqui à tarde dos elencos mais jovens, aquilo que puderam absorver da Maria João. O que é que tu absorveste que vais honrar? Olha, principalmente... É normal, é normal. É o espírito de equipa e a bondade pura no coração dela e amar o que faz. E ter sempre um sorriso na cara, independente do que quer que esteja a acontecer. E respeitar todas as pessoas como iguais e, principalmente, não há vedetismo nenhum nela. Nunca houve... E... E essa é a missão. É ela. É pura. É a melhor pessoa que eu conheço. Enfim, eu rio que o João gostava de rir. Tu conheci-la melhor seguramente que todos nós e ela gostava de rir. Diria a Maria João, em dias como estes, que o importante é celebrar a vida e ir ao teatro. Absolutamente. Não é? É importante. E a Carla Vasconcelos disse a mesma coisa. Obrigado aos dois. Obrigado a vocês por este bonito coração. Mesmo. Obrigado.